Oh, minha Senhor, ai também, minha Mãe, Eu te ofereço inteiramente toda a voz, E em prova da minha devoção, Eu hoje mostrou meu coração. Consalva vós, teus olhos, teus ouvidos, minha boca, Tudo o que estou, desejo ter a vós pertença, E em prova da minha devoção, Papai, me defenderi, Como o filho da propriedade, E em prova da minha devoção, Amém. Como o filho da propriedade, E em prova da minha devoção, É a palavra da trajetória, Que nos leva à mansão do Senhor. Nossas almas fazem ter-se piedosa, Doce vem, vizem, mãe, floraz, Fazer ter-se piedosa, Na matéria vitória, Reunidos possamos te amar, E no rio, No rio, no rio, no rio, no rio, Cantaremos, Eterna vitória, Respeitindo, Lembrando as vozes de todo, Salve a nossa senhora da glória, Sovam sobre essa terra querida, Tua abenção de mãe padroeira, Sovam sobre essa terra querida, Ser magia fiel, Ser magia fiel, Bezianeira, Do meu reino, Selecção Maria, Nossos nomes da pente também, Salva a Deus, Lá no meu céu, Um dia, Lá no meu céu, Lá no meu céu, E no rio, Lá no meu céu, Seguroso Cantaremos Eterna Vitória Respetindo Entre os fortes Todos Salve a Nossa Senhora da Glória Viva a Nossa Senhora da Glória Aplausos Aplausos Aplausos